Chegou a hora de colocar o aparelho mais caro da Samsung lançado no Brasil para enfrentar o iPhone mais caro lançado em 2017. Aqui veremos qual dos dois oferece o melhor custo-benefício. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe aqui o like no vídeo e comente abaixo sobre qual dos dois você acha melhor. Confira agora o comparativo do TudoCelular. E aqui temos eles, o Galaxy Note 8 na cor preta, assim como o iPhone X na cor cinza espacial, que é basicamente um cinza bem escuro, quase preto. E algo em comum nos dois que vemos logo de cara é que os dois aparelhos contam com um corpo de metal e traseira de vidro, o que mancha com muita facilidade. A lateral de metal do iPhone tem um acabamento espelhado, o que faz com que o aparelho também manche com facilidade nas bordas. Ela é um pouco mais larga e curva do que a do Galaxy. No geral, o iPhone entrega uma ótima qualidade de construção e vai agradar a maioria dos usuários. A lateral de metal do Galaxy também tem um acabamento brilhante, no entanto, ela é mais fina, já que o vidro é curvo e invade a lateral do aparelho. Isso faz com que ele fique menos manchado do que no iPhone. Por ser mais compacto, o iPhone entrega uma melhor ergonomia, é muito mais confortável você segurar o aparelho e também usá-lo com apenas uma mão do que no Galaxy Note 8. As diferenças são consideráveis. O aparelho da Samsung tem 162,5 mm de altura, enquanto o da Apple tem 143,6 mm. Em largura, o Galaxy também é maior, com 74,8 mm contra 70,9 mm. Em espessura, no entanto, os dois são iguais, com 8,6 mm. Em peso, mais uma vez, o aparelho da Samsung acaba perdendo. Ele pesa 195 gramas, enquanto o da Apple, 174. Na lateral esquerda, temos os botões para controlar o volume nos dois aparelhos. No Galaxy, temos o botão dedicado para Bixby. E no iPhone, temos uma chavinha que serve para você colocar o aparelho no silencioso. Na lateral direita, temos o botão para ligar e desligar, que é bem maior no iPhone. E há também a gaveta para o cartão SIM no aparelho da Apple. No topo do Galaxy, encontramos um microfone que serve para cancelamento de ruídos e a gaveta que é híbrida. Você pode colocar dois chips ou um chip no cartão microSD. Na parte inferior, temos o alto-falante principal e o microfone de chamadas. No Galaxy, temos uma entrada USB-C, enquanto no iPhone, temos uma conexão Lightning. O modelo da Samsung vem com a entrada P2 para fons de ouvido e, além disso, tem um diferencial que é a S-Band. Na traseira, encontramos uma câmera dupla nos dois aparelhos. No iPhone, tem um flash com quatro ledges que ficam entre as duas câmeras, além de um microfone que é usado quando você grava com a câmera traseira. No Galaxy, temos um flash e o sensor de batimentos cardíacos, assim como o leitor biométrico do lado direito da câmera. O leitor biométrico do Galaxy Note 8 não fica em uma posição confortável. Ele fica lá na parte superior que complica um pouco você alcançá-lo com o seu dedo. A boa notícia é que o aparelho da Samsung vem com um leitor de íris que funciona muito bem, desde que você mantenha o aparelho reto e há no máximo 30 centímetros dos seus olhos. Já no iPhone X, não temos um leitor de digitais, apenas o Face ID. Ele faz uma leitura facial para desbloquear o aparelho. Aqui, você não precisa segurá-lo rente a você e nem há no máximo 30 centímetros. No entanto, após fazer o desbloqueio, ainda é necessário deslizar para cima para acessar a tela inicial. O Galaxy Note 8 vem com uma tela Super AMOLED de 6,3 polegadas e resolução Quad HD+, 1440 x 2960, o que resulta em 521 pixels por polegada. Traz tecnologia HDR10 e vem com proteção Gorilla Glass 5. O iPhone X vem com uma tela OLED de 5,8 polegadas com resolução de 1125 x 2436, o que resulta em 458 pixels por polegada. Conta com tecnologia HDR10 e Dolby Vision, além de ter vidro com resistência contra riscos. As duas telas são de fabricação da Samsung e apresentam ótimo ângulo de visão. Você pode inclinar o Galaxy Note 8 ou o iPhone X e ainda consegue enxergar perfeitamente o conteúdo na tela. E ambas apresentam ótimo brilho. No caso do Galaxy Note 8, temos uma média de 1000 lux com a página do TudoCelular aberta no Chrome. Já o iPhone X consegue ir além e chega a 1500 lux, o que é um brilho excelente e maior que já vimos aqui no TudoCelular. No caso do Galaxy Note 8, ele conta com um recurso chamado potencializador de vídeo. O que ele faz é turbinar o brilho e o contraste quando você assiste algum vídeo no celular, incluindo o YouTube. Fizemos uma edição e aqui ele chega próximo aos 1200 de brilho, ainda ficando abaixo do iPhone. No entanto, quando colocamos os dois lado a lado em ambiente externo, vemos que o Galaxy Note 8 leva a melhor. É possível enxergar o conteúdo na tela do aparelho de forma mais clara do que no iPhone X. No entanto, ao colocar os dois aparelhos na sombra, vemos que a diferença acaba sendo bem menor. A tela do Galaxy reflete menos, mas a do iPhone tem um brilho superior. No geral, eles oferecem a mesma visibilidade em ambiente externo, na sombra. Por padrão, a tela do Galaxy Note 8 acaba saturando mais as cores do que a tela do iPhone. A vantagem aqui no aparelho da Samsung é que você tem vários perfis para selecionar. O que vem por padrão é o que satura a imagem de acordo com o conteúdo que é exibido na tela. Se você gosta de sempre saturado, você pode deixar no cinema AMOLED. Se você quer uma leve saturação, você pode colocar no foto AMOLED. E se você não gosta de saturação, você pode deixar no básico. O Galaxy Note 8 vem com apenas um único alto-falante na parte inferior que reproduz som mono. Já no iPhone, além do alto-falante na parte inferior, ele usa o frontal para as chamadas como canal secundário e gera um som mais envolvente do que o aparelho da Samsung. Vejam a diferença. E aí E aí E aí Os dois aparelhos entregam um alto-falante potente. No entanto, o iPhone vence por ter um som mais envolvente e também de melhor qualidade. Ele consegue reproduzir mais graves do que o Galaxy Note 8. No entanto, uma vantagem para o aparelho da Samsung é que ele mantém a entrada P2. Enquanto no da Apple, você precisa usar esse adaptador para conectar outro fone que não seja o da Apple que vem junto com o iPhone X. E por falar em fone, o da Apple é o mesmo presente em outros iPhones. Ele tem corpo em plástico e não é tão confortável quanto o da Samsung que tem pontas de borracha. Além disso, ele vem com três ponteiras em tamanhos diferentes. No geral, o fone da AKG oferece uma melhor qualidade sonora e ele vai agradar especialmente aqueles que gostam de graves, já que ele mostra uma pancada mais forte do que o fone da Apple. O Galaxy Note 8 vendido no Brasil vem com o Exynos 8895 e traz um processador de 8 núcleos, com 4 na velocidade máxima de 2,3 GHz e os outros 4 na velocidade máxima de 1,7. A GPU é a Mali G71-MV20. Ele conta com 6 GB de RAM e vem em duas versões, uma com 64 GB e a outra com 128 GB de armazenamento. O iPhone vem com o Apple A11 Bionic, que é formado por um processador de 6 núcleos, 2 na velocidade máxima de 2,74 GHz e os outros 4 em 2,39 GHz. A GPU é a A11, feita pela própria Apple. Ele conta com 3 GB de RAM e vem em duas versões, 64 GB ou 256 GB de armazenamento. Em benchmarks, o iPhone X leva a melhor. Ele vence o Galaxy Note 8 no AnTuTu, no GigBench e no GFXBench. A vitória para o Galaxy Note 8 fica apenas no 3D Mark. Claro que esses números não querem dizer que o Galaxy Note 8 seja um aparelho muito mais lento do que o iPhone X. Aqui, abrindo aplicativos nos dois ao mesmo tempo, vemos que o iPhone realmente carrega o conteúdo de alguns apps, especialmente os jogos, mais rápido do que o aparelho da Samsung. No entanto, quando você mantém os apps rodando em segundo plano, os dois aparelhos entregam basicamente o mesmo desempenho. Em jogos, no entanto, algumas desenvolvedoras acabam dando preferência ao iOS, como é o caso do Asphalt 8, que roda a 60 no iPhone e apenas a 30 no Galaxy Note 8 e em qualquer outro Android que já passou pelo TudoCelular. No Asphalt Xtreme, no entanto, ele roda a 30 fps nos dois aparelhos, já que Gameloft ainda não destravou o fps para que ele rode a 60 no iOS. O E-Justice 2 é outro jogo que leva vantagem no iOS. No iPhone X ele roda com média de 59 fps, enquanto no Galaxy Note 8 ele fica travado a 30. Os demais jogos analisados contam com taxa de quadros por segundo destravada nos dois aparelhos. O Modern Combat 5 rodou com média de 60 fps no Galaxy Note 8 e 59 no iPhone X. O Clash Royale rodou com média de 59 fps nos dois aparelhos e o Subway Surface rodou a 60 fps no aparelho da Samsung e a 59 fps no aparelho da Apple. Os dois aparelhos contam com câmera dupla de 12 megapixels na traseira. O que muda é que a da Samsung tem uma abertura focal 1.7, enquanto a da Apple tem 1.8. Os dois contam com uma estabilização ótica de imagem e zoom ótico duas vezes. A diferença na filmadora é que os dois gravam em 4K, mas o da Samsung é 30 quadros por segundo e o da Apple a 60. Na parte frontal temos uma câmera de 8 megapixels no Galaxy Note 8 com abertura f1.7 e que grava em Quad HD. Já no iPhone temos uma câmera de 7 megapixels com abertura f2.2 e que grava em Full HD. O aplicativo de câmera do Galaxy Note 8 vem com três opções principais. O Bixby Vision, que ele tira uma foto do objeto e procura na internet. Tem um atalho aqui para o zoom, para você usar o zoom da câmera secundária. Há também o foco seletivo, que você pode borrar o fundo da imagem e você escolhe a intensidade do efeito. E por último temos algumas máscaras que são adesivos que você coloca nas suas fotos, especialmente nas suas selfies, para enfeitá-las. No entanto, o maior diferencial da câmera do Note 8 para do iPhone é que você tem um modo manual, onde você pode regular ISO, a exposição, o foco de forma manual, até a tonalidade das cores, alterando também a saturação e você pode também controlar o balanço de branco. No iPhone, do lado esquerdo, você encontra os filtros, que há algumas opções a mais do que você encontra no Galaxy Note 8 e permite você dar uma customizada nas suas fotos. Além disso, há o timer, o live, que gera animações, o controle do HDR e o flash. Do lado direito, você tem um atalho para o zoom, você usa a câmera secundária e deslizando para cima e para baixo, você acessa os outros módulos. Aqui no retrato, ele desfoca o fundo da imagem com diferentes efeitos de iluminação, incluindo uma versão monocromática. Você pode deixar o fundo da imagem toda preta para dar destaque ao objeto em primeiro plano. Alterando, você tem a panorâmica, a filmadora que grava em 4K a 60 e também câmera lenta e o timelapse. E como esperado da câmera da Samsung, a do Note 8 acaba saturando mais as cores. No entanto, a boa notícia é que você pode reduzir essa saturação no modo manual. Em alguns momentos, a câmera do iPhone, no entanto, gera cores amareladas. Em outros, cores mais escuras e com menos detalhes, especialmente à noite, apresentando mais ruídos do que a câmera do Galaxy Note 8. Em ambiente interno com luz artificial, vemos fotos mais amareladas no aparelho da Samsung. Na frontal, o Galaxy Note 8 consegue melhores selfies. Já no modo retrato, vemos uma vantagem para o iPhone X, que consegue um efeito menos artificial do que o modo retrato do Galaxy Note 8. Em foco automático, dois aparelhos mandam muito bem. No entanto, o Galaxy Note 8 consegue ser um pouco mais rápido do que o iPhone X. Em filmagens noturnas, com ambiente com pouca iluminação, vemos uma vantagem para o Galaxy Note 8, que entrega uma imagem mais clara e com menos ruídos do que o iPhone X. O Galaxy Note 8 vem com bateria de 3.300 mAh, com carregador de 2A em 5V. O iPhone vem com bateria de 2.716 mAh e um carregador mais fraco, com 1A em 5V. E o resultado disso é que apesar da bateria do Galaxy Note 8 ser maior, ela recarrega na metade do tempo comparada à bateria do iPhone X. No entanto, em uso, a bateria do Galaxy Note 8 também rende mais. A diferença não é tão grande, mas como vemos em reprodução de vídeos, ela leva uma boa vantagem. Em jogos, também vemos uma vantagem para o Galaxy Note 8. No entanto, em gravação e uso com Skype, o iPhone leva melhor. Em uso mais prático, nenhum dos dois aparelhos consegue entregar bateria até o final do dia. No entanto, você pode usar o modo economia de energia. No iPhone, só a opção de você ativar ou não o modo economia de energia. Já no Galaxy, você pode configurar o brilho máximo da tela, a resolução HD, Full HD ou Quad HD. Você pode limitar o uso do processador, os apps que rodam em segundo plano e também o recurso Always On Display. E há também o modo economia de energia mais agressivo, que deixa a interface toda preta, o que ajuda a economizar bateria, já que é uma tela AMOLED, desligando os pixels onde é preto. E ele limita muito o uso dos apps que você pode fazer nesse modo, mas a bateria dura bem mais. O aparelho da Samsung conta com Android e interface modificada. A empresa não é das mais rápidas a liberar novas versões do sistema para o aparelho. Já o iPhone tem a vantagem de receber atualizações mais rápidas diretamente da Apple. Em navegação, no entanto, o iPhone X não é dos mais intuitivos. A Apple mudou totalmente o modo como você usa o iOS no aparelho, já que ele não vem mais com o botão físico abaixo da tela. Assim, para voltar para a tela inicial, você precisa fazer um gesto de baixo para cima. Para acessar os apps recentes, você precisa fazer o mesmo gesto, mas segurando no centro da tela. E há outros atalhos que você precisa se acostumar para reaprender a usar o iOS. No Galaxy você tem a mesma navegação que você encontra em outros aparelhos Android. Você tem um botão para voltar para a tela inicial, um para voltar para a tela anterior e outro para acessar a tela de recentes. E você pode até alterar a ordem deles aqui no Note 8. No entanto, os diferenciais do Galaxy Note 8 vai justamente para a S Pen, que traz alguns recursos que você não encontra em outros Androids e muito menos no iPhone X. Você pode fazer anotações ou desenhar em qualquer parte da tela, escrever mensagens animadas em formato GIF para os seus amigos e assim deixar suas conversas mais interessantes. Traduções facilitadas com a S Pen, você precisa apenas colocar a ponteira sobre a palavra e ela é traduzida na hora para o idioma que você quiser. E até mesmo fazer uma anotação rápida apenas removendo a S Pen, escrevendo na tela e tocando em salvar. Como vemos, o Galaxy Note 8 oferece mais recursos do que você encontra no iPhone X. E chegou a hora de resumir os pontos positivos de cada aparelho para ver qual deles tem mais a oferecer. O Galaxy Note 8 oferece como vantagem a certificação IP68, que é superior à IP67 do iPhone X, o que garante uma maior proteção contra a água. Ele permite que você possa usar dois chips de operadora ou então um chip e um cartão microSD. Assim você pode expandir a sua memória interna. Apesar da tela do iPhone X oferecer o maior brilho, a tela do Galaxy Note 8 entrega uma melhor visibilidade em ambiente externo sob luz solar direta. O fone da HG, que vem junto com o Galaxy Note 8, oferece uma melhor qualidade e é mais confortável do que o fone da Apple. A câmera do Galaxy Note 8, no geral, consegue fotos e vídeos melhores do que a do iPhone, além de gravar áudio em estéreo. O aparelho conta com tecnologia de carregamento acelerado, o que faz com que sua bateria recarregue na metade do tempo do que a do iPhone X. Além disso, ela dura um pouco mais. O Galaxy Note 8 oferece uma navegação mais intuitiva comparada aos gestos que você precisa usar para navegar no iOS do iPhone X. Além disso, a S Pen traz vários extras que você não encontra nem em outros Androids e muito menos no aparelho da Apple. E por fim, ele é o mais barato dos dois, então fica inegável que o aparelho da Samsung oferece um melhor custo-benefício. As vantagens para o iPhone X é que ele é um aparelho mais compacto e apresenta uma melhor ergonomia, o que vai agradar o maior número de usuários. Ele conta com um duplo alto-falante, o que entrega um som mais evolvente e de melhor qualidade. Ele não apenas consegue números mais altos em benchmarks, como ele também consegue carregar o conteúdo de alguns apps, especialmente jogos, mais rápido do que o Galaxy Note 8. E por fim, temos as atualizações. O iOS sempre recebe atualizações mais rápidas do que o Android, especialmente aparelhos da Samsung, já que a fabricante não é das mais rápidas e demora para modificar sua interface e então liberar a nova versão para os seus usuários. De qualquer forma, é impossível não dar vitória para o Galaxy Note 8, já que o aparelho tem mais a oferecer e custa bem menos. Ele entrega o melhor custo-benefício e é bem mais completo do que o iPhone X. Desta forma, ele é o aparelho indicado aqui no nosso comparativo. Se você ficou interessado no Galaxy Note 8 ou no iPhone X, não esqueça de conferir ofertas deles nos links aí na descrição do vídeo. Aproveite também para conferir o comparativo completo lá no site do TudoCelular, é só acompanhar o link aí na descrição do vídeo. Aqui foi Francisco Lucena, para o TudoCelular e até a próxima! Tchau! Tchau!